O professor anotou o resultado das provas de 25 estudantes, obteve a média da turma 72. Na distribuição de provas, observou que erraram a nota de João, deram a nota 86 e anotaram 36. Logo, a média correta da turma é... Então veja, vamos entender o que aconteceu. O professor anotou a média de 25 estudantes. Então a soma das notas dividido por 25 é 72, certo? Mas ele errou. Ele errou. O João tirou 86, mas ele anotou 36. Então ele tem que aumentar de 36 para 86. Ele tem que aumentar 50 pontos aí. Tem muitas formas de fazer isso aí. Uma, acho que talvez a mais fácil, é descobrir antecipadamente quanto foi a soma. Ele quer saber a nova média, tá? Pergunta que é a nova média. Isso é muito comum. O João é mais fácil. De 36 para 86, 50 dividido por 20, 102? É, dá 74. A Vanessa fez de um jeito mais simples. Pegou 50 dividido por 25. E eu não ia pensar isso, Vanessa. Olha o que a Vanessa fez. É o que aumenta, né? Pegou o seguinte. Não aumentou 50 pontos? 500 por 25, 2. Então a nova média é 72 mais 2, 74. Só que eu não ia pensar assim, tá? Olha como eu ia pensar. Eu ia pensar o seguinte. A soma das notas não é 25 vezes 72? Eu ia fazer essa conta. Isso aqui dá 1.800. Espera aí. É, 1.800. Mas eu tinha esquecido 50 pontos, concorda? Não faltou 50 pontos? Então a soma certa é 1.850. Aí eu pego 1.850, dividido por menos 25. Acreditem que vai dar o 74. Lógico que a forma que a Vanessa fez é muito mais fácil. 56 para 86. Ó, novamente. Então, eu esqueci 86 menos 56, 50 pontos. Como é que eu faço para melhorar aquela média? Eu pego, porque eu esqueci, dividido por 25. Engraçado, porque o que a Vanessa pensou, eu não ia pensar na hora. Entendeu? Para vocês entenderem como nem sempre você pensa no modo mais fácil. Por isso que na sala de aula, as pessoas compensam falar de várias formas diferentes. Vamos conseguir pensar criativamente na prova. E tem gente que reclama. Não complica não, faz de um jeito só.